E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar então como que a gente faz para redimensionar um objeto dando uma referência para a escala dele. O que que eu tô querendo dizer com isso? Vou desenhar aqui para vocês uma caixa qualquer, de um tamanho qualquer, tá? Então aqui e aqui. Vamos ver que tamanho que essa caixa tem, olha só. Daqui até esse ponto nós estamos com 6 metros de 85. Então vamos supor que eu queira que essa caixa tenha 5 metros de lado. Como que eu posso fazer isso? Bom, se eu selecionar essa caixa dando três cliques, né? Um clique eu seleciono só a face, dois cliques eu seleciono a face e as arestas e três cliques eu seleciono todos os objetos que estejam grudados nessa caixa, tá? Então seleciono a caixa inteira, pego a fita métrica e meço a lateral que eu quero redimensionar, ok? De início parece que não aconteceu nada, mas se eu digitar agora 5.00, cinco metros e der o Enter, ele vai perguntar se eu quero redimensionar a caixa. Isso, pessoal, que eu tô fazendo desse jeito, vai redimensionar todo o seu desenho, ok? Então se eu apertar em sim, a caixa, se você medir agora, ela está com 5 metros e se você reparou, essa mulherzinha, ela também alterou de tamanho. Eu vou mostrar pra vocês agora, olha só. Vou selecionar a caixa inteira e vou fazer uma cópia aqui pro lado. Uma cópia pra cá e uma cópia pra cá. Eu vou mudar o tamanho dessa aqui e vou redimensionar essa aqui pra um tamanho aleatório, com a escala, olha só. Então vamos supor que eu quero que essa caixa aqui agora tenha 5 metros nessa lateral. Como que eu faço? Seleciono ela inteira, né? Dando 3 cliques, pego a fita métrica, meço a lateral que eu quero redimensionar, agora está com 9 metros e 10, né? Digito 5, Enter, pergunto se eu quero redimensionar e vou apertar aqui sim. Olha só, todos os outros desenhos foram redimensionados. Essa caixa inicial que eu fiz, ela não está mais com 5 metros, está com aproximadamente 2,75. Então pra eu redimensionar apenas um objeto do desenho, como que eu faço? Bom, primeiro eu preciso criar um grupo pra isso. Então seleciono tudo, crio um grupo com isso, crio um grupo com esse aqui. Esse aqui eu vou deixar sem grupo. Então de início nós temos. Eu vou pegar aqui a ferramenta de dimensões e já vou deixar anotar aqui, ó, 13,29 de altura, 1,13 de altura e essa aqui com 2,5 de altura, ok? Eu quero que essa caixa aqui, ela tenha, agora eu quero que ela tenha um metro e meio de altura, certo? Então eu vou entrar no modo de edição do bloco, dou dois cliques nele, seleciono a caixa inteira, né? Dou três cliques. Com a ferramenta de fita métrica, meço a lateral que eu quero redimensionar, tá aqui no 2,05, vou digitar 1,5, enter. Agora ele está perguntando se eu quero redimensionar o grupo ou o componente que está ativo. Você percebe que a pergunta é diferente, agora ele está perguntando se eu quero redimensionar apenas o grupo, não mais todo o desenho. Aperto aqui sim. Vou dar um clique aqui fora pra mostrar pra vocês. Esse aqui tem 1,50, como eu pedi pra ele ficar. Essa aqui continua com 1,13 e essa continua com os 3,29, ok? Espero ter ajudado vocês aí. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e, como sempre, dá like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo essa informação aí, se foi útil pra você. Valeu!